Salve a galera aqui do channel, sejam bem vindos, muito bem vindos ao nosso, vai derrubar a câmera cara, ao nosso channel, se tu não é inscrito nesse canal, já vou te pedindo aqui encarecidamente que se inscreva, já papoca aquele like que aqui a gente respira bodyboard all the time, mas eu nem te conheço Lourão, eu nem te conheço, eu abri aqui o youtube, tu tava aqui, eu nem te conheço, mas tá bom, eu vou me apresentar, meu nome é Eduardo Freire, eu sou atleta profissional de bodyboard, eu ensino a prática do bodyboard, Há mais de 20 anos eu tenho mais de 7 mil alunos no Brasil e no mundo, então vale a pena tu ficar aqui pra tu aprender qualquer coisinha aí desse esporte maravilhoso, e é nesse esporte que a gente vai tocar o assunto hoje, Tom Morey, quem foi Tom Morey, ah Dudu, eu tô começando agora nesse esporte, eu não tenho nem ideia de quem foi Tom Morey, Tom Morey nos deixou recentemente, deixou agora essa semana, e Tom Morey pra quem não sabe foi a peça principal, é o chamado pai do bodyboard, O pai do Morey Bug, o nome dele é tão forte, ele foi tão presente no nosso esporte, que até hoje nossos pais chamam esse esporte de Morey Bug, nem à toa não, é por conta de Tom Morey, e essa semana ele acabou viajando, acabou nos deixando, mas deixou um legado aí incrível, quando a gente pensa nele a gente não consegue sentir tristeza, a gente não consegue ficar de luto, nosso luto não consegue ser triste, Claro que a gente perdeu o maior nome do esporte, mas ninguém fica triste pelo legado que Tom Morey deixou, o esporte nasceu em 1971 com Tom Morey, mas já dizia lá no século XV, que os polinésios já surfavam deitado em cima de qualquer coisa ali, naquela época, só quem poderia surfar em pé, eram os reis, lá e vem um surfista achar que eles são os bichos, olha aqui, desde a bandinha que nós surfa em pé, que nós somos reis dessas bagaças, Tem atos, ó meu filho, é só colocar na metragem quem é que voa mais alta, aí eu não vou nem discutir não, e quem é que desce os buracos mais assim, é Morey Bug, não adianta, não adianta, também vocês já vão deitar, quer nem saber, os buracos é nóis que mandam, pois é, aí naquela época do século XV, quem descia em pé eram os reis, o resto, a bagalhada descia deitada, E já ali, já tinha ali uns requichoszinhos de Morey Bug, mas não tinha nome pra nada, aquilo ali, e o nome Morey Bug é interessante, porque quando o Tom Morey inventou o Morey Bug, ele não sabia o nome que ia colocar, e ele era muito fã de jazz, era muito fã de blues, Ó, essas informações eu tô pegando na internet, tá, e tem aqui, é muito interessante esse lance do, do Bug, né, ó, só caso vocês não queiram procurar, eu vou fortificar ainda mais aqui, o lance do como o bodyboard, o bodyboard, já acontecia antes mesmo do Tom Morey, aqui tem mais alguma informação importante aqui na internet, Tom Morey, porém, não é responsável pela invenção da arte, ou estilo de descer ondas deitadas, sobre uma pequena prancha, existem relatos, datados do século XV, mostrando Polinésios, surfando deitados, de protodropni, essas pequenas tábuas rudimentares, chamadas de alaias, em Polinésio, eram consideradas pranchas do povo, como eu falei, né, só os reis poderiam surfar em pé, então o resto da comunidade surfava deitado, aqui, aqui fala até, o surf em pé era denominado status, né, esporte dos reis, por outro, comprovaria que há mais de 500 anos o bodyboarding é a maneira mais comum de correr a onda, Por volta do século XX, ainda mais antes de Tom Morey, diversos tipos de bellyboards, pranchas de barriga, foram utilizados, as plano-ondas de madeira, conhecida no Hawaii, por pipeboards, as pranchas de isopor e os colchões plásticos inflados, todavia, coube a Tom Morey o mérito de transformar uma brincadeira de praia em um esporte ultra radical, o bodyboard, hoje, com centenas e milhares de praticantes, procurando o health fun, procurando se divertir em cima dessa tábua que nós tanto amamos, né. Fala, Dudu, mas tu sabe muita coisa ainda não, meu filho, eu tô pesquisando na internet, viu, tá aqui, esse vídeo eu tô gravando, baseado nas informações da internet, pra que vocês, que são adeptos aqui do channel, fiquem mais inteirados na história do nosso esporte. Tem uma parada muito interessante aqui, falando sobre o bug, né, não se conhece precisamente as origens, mas supõem que o bug-hug nasceu ali pelo Mississippi ou Texas, nos bares conhecidos como Bar Hell Houses, onde os pianistas, em geral, se limitavam em acompanhar cantores de blues, e começavam a desenvolver o seu próprio estilo do blues, mais rápido, mais dançante, puramente instrumental. E esse estilo de música encantava o Tom Morey, e ele decidiu trazer pro esporte esse nome bug, né, então juntou o Morey dele com o bug, Morey Budu. Cara, e um fator muito interessante, aposto que muitos de vocês, que são da velha guarda, já surfaram com aquele bodyboard, aquele Morey Bug chamado Mesh 77, vocês já surfaram com aquilo, né? Vocês já se perguntaram, eu quando soube, eu fiquei encantado com a história, porque eu já tive vários Mesh 77, inclusive eu tenho um, não tá aqui agora, porque eu dei pro amigo colocar um foil, né, aquela aquilha gigante, pra ver se eu consigo flutuar em cima das ondas ali, eu não sei se vai dar certo, vai dar um vídeo irado aqui no chat. Então se tu não é inscrito, a partir de agora tu vai se inscrever, que o papai vai ser bom. Então, olha que informação interessante, no dia 7 do 7, né, 7 de julho de 1971, foi a data que Tom Morey caiu pela primeira vez na água com a Morey Budu. 7 do 7, então foi aí que surgiu a tão famosa Mesh 77. Eu nunca me perguntei que numeração era aquela. Muito interessante essas informações todas, tem na internet. Se tu quiser se inteirar ainda mais desse assunto, sobre o grande, o nosso pai do esporte, Tom Morey. Esse vídeo foi mais pra prestar uma homenagem a esse ser magnífico. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas pelas fotos, pelos vídeos, inclusive um dos filmes que já lançaram vários podcasts na internet, depois que Tom Morey veio a falecer, mostrando assim a simpatia que era aquele ser, né, o ser do bem que era aquela criatura. E um dos filmes eu vou colocar aqui, esse filme foi produzido pela Bones Filme. Bones Filme é um dos produtores que eu mais acompanho no Instagram e no YouTube. Então é ele que faz os vídeos do Mitch Rowling, de vários australianos aí, com a qualidade incrível. Se tu não segue, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo na descrição. Vou deixar também o link do canal do YouTube deles aqui em cima, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha se despedido do nosso pai do esporte, Tom Morey. E eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele tá olhando por nós, ele tá feliz, porque ele ajudou, de certa forma, essa comunidade enorme que é o Bodyboarding. Aqui é todo mundo muito irmão. Eu sinto aqui pelo canal, eu sinto pelo canal que vocês que têm contato direto comigo, é, porque aqui no canal é assim, se tu comenta aqui embaixo e tu quer uma informação a mais, tu vai no meu Instagram, que é esse nome aqui, e lá a gente conversa pessoalmente, eu tiro tua dúvida, eu tiro teu problema e a gente se torna família. O Bodyboarding é isso, o Bodyboarding é família. Eu não conheço ninguém dentro desse esporte que tem uma desavença um com o outro, aqui realmente é uma família gigantesca, vocês podem comentar aqui embaixo e fortalecer isso que eu tô falando, o esporte realmente une. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se tu não se inscreveu até agora, agora é o momento, por favor, se inscreve, ajuda a gente aqui do canal a crescer cada vez mais. Agora fiquem com um trechinho do podcast do Bones Filmes, tamo junto da bagaça, let's do this! Então, nós estamos aqui para ser de serviço, não só para o serviço, mas para o maldito, para o divertimento, para o divertimento, que você é quando você está lá, perfectando sua craft como surfer. E você, de novo, não é um boogê-bordador ou um boogê-er, você é um surfer. E até mesmo esse termo tem a ver com a surfer, o rádio-bordador, que a surfer é meio que perto da surfer, e o surfer-bordador é mais imerso, mas é abaixo do nível dos nuances das waves, to a grande extent. Então, para ser prônio e ter seus braços para paddá-lo e seus braços para paddá-lo, é laudável. Vamos trazer Jaclyn home, os pessoales de Austrália, New Zealand, todos esses lugares, para ir juntos, e ir filmando por todos os filmadores, e todos os caméramens, porque o que acontece realmente é se você tem a foto de isso ou não. Você está lá com os outros caros, e quem importa o que Jaclyn e Mildred em Daytona Beach pensam sobre isso. É o que você pensam sobre isso como surfer. Então, a sessão expressão, sim. A competição, não. Abre sua mente para o fato que aprendiz não é meio que divertido. Como disse, learning é tudo o divertido.